Vamos que vamos galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais um vídeo para vocês e sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal. Galera, nesse momento aqui eu venho trazendo uma partidinha para vocês de baixa confirmada em extremo e jogando na tela raid e gravando essa bagaça ao vivo. É isso mesmo, ao vivo vamos ver no que dá, espero ficar positivo, espero trazer alguma coisa legal para vocês. Mesmo ficando 2, 3 positivos, eu vou trazer essa para vocês sentirem a pressão que é você jogar comentando ao vivo e ter a necessidade de jogar bem e falar ao mesmo tempo. Tem um cara ali, boa Dato. Olha aí, roubaram o kill, mas tá bom. Ah, vacilei mano. Fica viajando no porcaria de medalhinho, em vez de se tocar no jogo, bora lá, bora lá galera, que apenas começou. Vamos deixar um bagulho aqui, daqui a pouco passa alguém ali, se estoura e é mais um kill para nós. Esse Pietro Kuhn aí, cara, esse cara tá enchendo o meu saco. Vamos lá, sem perder a linha. E ele é daqueles caras que matam e não quer saber de objetividade não, cara. Não pega a tag. Vamos lá galerinha, vamos lá, vamos lá. Ah, o carinha correu ali para baixo. Peguei os dois. Puta Datão, o que você fez, velho? Acorda para o jogo, lindô. Vamos lá galera. Baixa confirmada. Boa. Vamos ver no que dá. Nossa senhora, sempre tem que ter um cara de Red Glitch, né velho? O cara camperando até o último, esse tipo de coisa aí que irrita, velho. Deve ter mais cara aqui, esse cara aí. Deixa aí para você, quando você subir para tentar me pegar de volta. Vant aí para nós, um coleirizinho. Vant aí para nós, um coleirizinho. Inimigos destruíram seu Vant. Baixa confirmada. Vamos lá, vamos lá. Vamos se esconder aqui para soltar o Strike, né velho? Vamos ver se pega uma galerinha boa lá. Aí eu peguei uma sentinela. Vamos ver no que dá. Coloca logo essa buceta, velho. Que lixo, caralho, velho. Toda hora acontece a mesma merda, mano. Sentinela não encaixa, velho. Porra, desculpa pelo palavrão aí, galera. Mas que lixo, velho. Oh, meu Deus do céu, viu, mano. Deixa ela aí, velho. Deixa ela aí agora. Espero que ela faça algum estrago, velho. Caraca, estava no Strike, velho. Porcaria, porcaria, hein. Vamos perder o foco, senão a gameplay já vira uma bosta. Sem intrigar, também não está pegando ninguém, hein, velho. Mata. Aviso, vande inimigo a caminho. Ah, foi mal. O cara passou ali, foi mal. Não foi a minha intenção, velho. Boa, Sentry. É isso aí. Vamos ver se a gente consegue pegar mais alguém aqui. Baixa confirmada. Baixa confirmada. Vamos botar o vande pra riba. Fazendo destruir, né, Sentinela. Ah, destruiu. Sabia. Virou respalvo, errou, velho. Mas tá bom. Tá bom, vamos lá. Porra, velho. Que vacilo, hein. 14h07, galera. Bora lá. Não tá excepcional, mas também não tá tão ruim, não. Nossa, quase que eu matei outro aí. A cava no... No ponto de ser quicada. Vamos ver aqui o que dá pra arrumar. Ainda bem que o... Dragonfire é nosso. Ah, velho. Toda hora eu olho pro lado errado. Isso sempre acontece comigo, Deus. Boa data. Pegamos um. Deixa a medalhinha lá, velho. Não quero saber de medalhinha, não. Aí aparece, filho. Vamos ver aqui. Caramba, os caras já saíram daqui, velho. O cara quer me matar com esse baguinho, quer ver? Boa data, ó. Vira aí que você já vai tomar logo uma... Na cara. Bora lá, galera. Ó, eu tô falando, velho. Eu entrar nesse lugar parece que tem uma cumba, cara. Parece que tem uma cumba naquela merda daquela sala do maldito ali. Eu olhei ainda pra ver se tinha alguém, velho. Ó lá, de novo, cara. Vou parar de por ali. O anti-inimigo acaminho. Tem que derrubar esse negócio aí. Vamos ver se eu consigo derrubar. Tchau. Derrubei. Senão os caras vão delatar a nossa... posição aí é osso. Nossa, você quer a... Deus, inimigo. Sai da água, sai da água. Que o bogeu aqui é louco. Caramba, da onde apareceu esse cara, velho? É muito assim. Eu sou muito lerdo, tá ligado? Vamos ficar aqui debaixo, porque... Baixa negada. Baixa confirmada. Cesta básica inimiga acaminhou. Caraca, o cara colocou um acento, ele tá recebendo uma cestinha ali. Baixa confirmada. Ah, muita mentira ter morrido com esse cara. Chupa. Chupa. Pelo menos um de Minas S, né? Porque ele ia morrer mais de 10 vezes em todas essas partidas. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar esse cara aqui. Triple, velho. Que beleza, datão. Agora é só não vacilar pra pegar o próximo. Puta que parando, eu falei. Tá bom, tá bom. 25, 14. Não tá mal, não. Baixa confirmada. Aviso, seu equipamento foi destruído. Tá bom. Meu Deus, cara. Soltou um espirro aqui, quase me derrubando a cadeira. Essa intriga do cara tá ali ainda, arrebentando todo mundo, velho. Eu não vou nem pôr aquele lado ali, porque eu não tô afim, não. Ô, fela. Vamos pôr aqui por baixo. Tá acabando já a gameplay. Então é isso, galera. Meu time ganhou. Fiquei 10 positivo. Espero que vocês tenham gostado. A partida foi ao vivo. Eu venho a falar pra vocês, se você gostou, dá aquele like. Gostou mais ainda, favorite o vídeo. Se caso você não é inscrito no canal e gostou do vídeo, se inscreva. Venho a desejar a todos um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E fui! É nóis! Tchau!